Olá, pessoal! Meu nome é Adriana Marco Antônio, sou cirurgiã vascular, formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Minha área de atuação principal é acesso para pacientes que fazem hemodiálise, aumentando a qualidade de vida e a expectativa de vida dos pacientes. Eu faço também cirurgia endovascular, ultrassom vascular e varizes. Faço parte da equipe Medicina em Foco e gostaria de convidar vocês a vir tomar um cafezinho com a gente. Legenda Adriana Zanotto